Pode seguir, de repente, para um Alzheimer? Como que a gente vê isso? Perfeito. Primeira coisa é notar que alguma coisa não está legal, que é isso que você está falando, né? Minha memória não está legal, tudo isso. E aí vai identificar a causa. Normalmente, pode ficar tranquilo que a grande maioria das coisas não é uma doença grave, não é doença degenerativa, não é o Alzheimer que você está passando, nada disso. São esses estresse, o burnout, transtorno de ansiedade e depressão. O grande problema é que no Brasil, e no mundo também, mas no Brasil isso é mais forte, o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, estatística, quase 8% da população tem, e depressão também, a gente é um dos líderes mundiais. E a gente acha que o povo brasileiro é feliz e alegre, mas a estatística médica mostra um pouquinho diferente, né? A gente é muito ansioso mesmo, né? E normalmente as pessoas não procuram ajuda. Então elas vão acumulando, vão prejudicando, né? E a gente sabe que isso pode culminar com casos mais graves, chegam a suicídio, né? Mas isso é raridade, né? Acontece, por isso tem que tratar mais a perda da qualidade de vida. Então são casais que muitas vezes têm um relacionamento ruim, filhos, né? Que são traumatizados por isso, né? Porque o pai e a mãe estão passando por momentos de uma doença, ela não identifica e não procura auxílio médico. Se ela infarta, ela vai no médico, né? Mas se ela tem um transtorno depressivo de ansiedade, ela não procura ajuda.